E aí mano, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal mais uma vez, GameRide 2 pra vocês no PC. Galera, hoje eu quero começar com uma moto já top, eu já quero pegar a mais braba que tiver, a personalizadona já, eu não quero fazer nada. Eu tô com um pouco de preguiça hoje, eu quero pegar a moto fudidona, beleza? Já vamos falar assim já. Dê uma olhadinha por cima na Yamaha, na BMW, mas você tá ligado que a gente tem aquele amorzinho pessoal pela BMW. Então hoje a gente vai comprar uma BMW de pista, de corrida já, aquela braba, aquela já pronta que é só montar e sair andando. Se tiver que fazer alguma coisa nela, eu vou ter que fazer pra melhorar. Mas é isso aí então, vamos lá, já deixa aquele like aí no começo do vídeo pra você não esquecer e bora pra concessionária fazer a compra. Cara, turma super esportiva, né, manos? Vamos lá então, BMW, a gente já começa assim já, né, ó. Ó, temos a S1000RR, Tico BMW Motorrad Racing e temos essa Racing Version HP4. Mano, sem dúvida, eu, né, como eu já quero pegar uma doida, eu vou partir pra essa. Se vocês olharem aqui do lado, embaixo aqui de mim, ó, tá 9.8, 9.7, 9.9, 9.6, velho. Força máxima, não fala, torque máximo também não fala e o peso também não fala, velho. Deve ser um absurdo. Vamos comprar, vamos gastar um dinheiro monstro nessa moto aqui. Já tô com o macacão aí preparado pra essa moto. Essa cor também é idêntica do último vídeo que eu pilotei mais Red, né, 600 no circuito de Ilha de Man, né, que a gente... Eita! Nossa, ou eu nunca percebi que deu a partida aqui, ou é a primeira vez isso, ou por causa dessa moto. Beleza, não sei. Mas olha aí a combinação perfeita do macacão com a moto, galera. Eu, na hora que eu já olhei essa aqui, eu falei, pá, é ela. Então bora lá. Vamos ver se tem alguma coisa pra personalizar nela, né, não sei. O motor, o óleo já tá top. E a aparência, é só a numeração também, que eu não sei mexer. Então é isso aí, manos. Se você tiver uma grana absurda no GameRide e não quiser personalizar nenhuma moto, quiser já pegar já logo a de corrida, a brava, é só você fazer isso. Beleza? Então é isso aí, vamos lá. Vou achar um circuito que essa moto se encaixe, né, porque é um avião, isso é um foguete. E a gente vai testar ela aí, hoje, com duas corridas, tá? Como a gente não personalizou, então a gente vai fazer duas corridas com essa BMW aí, nervosa. Ó, manos, aquele lugarzinho dos detalhes, cara. Sabe o que eu reparei? Até a tampinha de óleo do motor é personalizada, cara. Essa moto aqui é show, mano. Tá top demais, cara. Eu não sei se esse Tico é algum cara que prepara motos, né? Provavelmente deve ser alguma empresa, alguma mecânica, sei lá, né, que deve fazer esse tipo de moto assim. Mas ficou louca demais, cara. Olha os detalhes. Ficou show, sensacional, né? Então é isso aí. Vamos testar, vamos ver o ronco dessa moto. Eu tô abismado pra ver isso aqui, cara. Tô louco. Uma vontade imensa. Circuito de dome, então. 4.023 metros. Eu só achei essa categoria, tá? Então só vai ter moto doida. E a gente vai ter que andar muito. Então é isso aí, vamos lá. Largou. Largamos bem, hein? Ó. Eu vou fazer aqui um circuito. Vou fazer uma corrida limpa. Vou fazer de tudo pra não cair. Quando eu tiver que frear, eu vou frear. E não vou sair aí acelerando igual um doido, né? Quero melhorar aí a minha pontuação no Ride 2. Aí é só eu falar aí. É só eu falar o nome do jogo e já começa me azanar. Azanar não existe. Me azará, né, velho? Olha aí. Cara, os caras tão andando bastante, hein? Como sempre, né? Então é isso aí. Vou concentrar bastante aqui. Se eu ficar um pouquinho meio quieto, vocês... Não liga, não. Eu tô bem concentrado, né? Olha o rolo, olha o rolo. Caraca, velho. Bom, é isso aí. Briga tá forte. Briga tá acirrada. Aqui, se você encostar numa moto na outra, é chão, velho. Primeira volta aí já foi. Tamo em nono. São 16 motos correndo. Tô escutando aí. Um cara atrás me acelerando. Se der, eu coloco a câmera do painel. Nossa, que combinação esse macacão com essa moto, hein? Caraca, preparadona essa moto, hein? Perfeito, hein? Opa, caramba. Não, 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 não. Ai, que droga. Aqui não tem marcha pra erro também, galera. As motos são muito rápidas. Se você saiu pra fora da pista, mesmo que você não caiu, velho. Se você não tiver aberto uma diferença aí dos outros pilotos... Um abraço. Olha isso. Olha isso que o cara fez comigo, velho. O cara chegou a me jogar pra fora da pista e eu tô em último colocado. Caraca. Bom, vamos tentar, né? Tamo no meio aqui da corrida. Irruu! Bom, não foi penalizado, então... Tamo continuando a mão no fundo. Olha aí o cara. Olha só como é que os caras chegam. Segura, segura. Caraca, mano. Agora eu acho que eu fui penalizado, hein? Andei lá na grama, lá. Mesmo... Nossa, velho. Mesmo lugar naquela hora, hein? Vocês viram? Mesmo lugar naquela hora. Ixi, mais uma, velho. Caraca, mano. Não sei o que tá acontecendo, galera. Não sei. Não era assim, velho. Eu lembro quando eu jogava o Ride 1. Era sossegado. Primeiro colocado. Como é que essas motos aqui, assim, personalizadoras... Nossa! Era de boa! Era de boa! Caraca! Não sei o que tá acontecendo, não. Tô treinando, hein? Quando eu compro a moto, depois eu fico jogando um tempinho com ela, aí eu... Já vejo outra moto já pra gente comprar e personalizar. Mas não tá dando muito certo, não. Bora pra câmera do painel, então. Olha só que doido. Eita! Onde que a gente tá aqui, caraca? Olha, saem pra fora da... Saem pra fora da pista, velho. Bom. O que nos resta agora é a segunda corrida, né? Tentar... Pegar uma colocação aí, porque a coisa tá feita. Feia. A coisa tá feia, tá sinistra. Tô ficando um pouco triste também com isso. Mas, bora lá. Vamos tentar melhorar isso agora. Né, galera? Bom, já estamos aqui agora pra segunda corrida, né? Lembrando aí que só tem moto top de novo, hein? Vamos lá. Vamos lá, vamos pra mais uma corrida. Dessa vez eu acho que vai dar bom, hein? Agora vocês imaginam se colocar lá no semi-pro lá e na dificuldade máxima. Nossa! Nossa! Isso é louco. Já tá difícil no muito fóssil? Opa, opa, opa. Estamos se estranhando. Vamos lá. Caraca, uma freadinha a mais aqui. A gente já perde uma posição. Eita! Olha aí, velho. Você viu aquela derrapada? Olha aí de novo. Cara, esse cara aqui tá me perturbando, velho. Nossa, cara. Como que é difícil. Bora, primeira volta já foi, hein? Só vamos. Não é pra empinar não, doido. Uma curva 180, velho. Bora lá. Chegamos no terceiro, hein? A coisa tá melhorando, hein? Estamos em terceiro. Vamos lá. Chegando em segundo, hein? Sem nenhum tombo, hein? Vamos fazer essa curva perfeita por dentro. Nossa, que linda, velho. Que linda a ultrapassagem. Os caras abriram demais e eu passei por dentro dando tchauzinho ainda, né? Vamos lá agora, hein? Primeira vez no Gameride 2. E em primeiro colocado. Tô com uma responsa gigantesca nas costas, hein? Ou melhor, na garupa, né? Eu tô escutando os caras acelerar atrás de mim, ó. Já vi um aqui. Opa! Teve um choque. Olha que derrapada, cara. Ixi, perdemos. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Boa. Tomei uma penalidadezinha, não. Ai, que droga. Os dois me passaram de novo. Eita! Ai, freia! Não! Vou voltar, vou voltar. Não vale. Ah, não. Eu vou voltar. Você é doido! Eu tive que fazer isso, sim, tive. Eu me envergonho disso, sim. Mas tava tão linda a corrida, né? De boa. Vamos lá. Vamos esquecer aquilo que aconteceu ali, hein? Vai, filha. Acelera. Mano, o ronco das outras motos atrás encobre o meu, velho. Parece que os caras tão usando só o cano. Vou deixar vocês curtirem um pouquinho aí. Estamos no final da corrida, né? Terceira volta, primeiro colocado. Deixa vocês curtirem o ronco da BMW aí. De corrida S1000. R, R, R. R, 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 R. R, 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 R Passei um pouquinho na faixa Mas eu acho que deu pra pegar o primeiro colocado ainda Será? Boa, manos Então é isso aí, hein Show, galera Curti demais aí, duas corridas pra vocês Hoje a gente não teve a turnagem A gente já pegou uma moto preparada Vou trazer mais vídeos Com esse tipo de moto Full moto, tudo personalizado Pelo fabricante E é isso aí, espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar aquele like, avaliar E é isso aí, valeu Fui!